Olá pessoal, como estão? Sejam bem-vindos e bem-vindas à aula de Ciências da Natureza e Suas Tecnologias, aula de Biologia, aqui no programa Pré-ENEM 2022. Partiu passar? Bom, estamos na aula de número 36, eu me chamo Helenise Pereira, sou uma mulher negra, cabelos médios, castanhos escuros, estou vestindo a camiseta do Pré-ENEM de cor magenta e uma calça jeans. Aqui no estúdio nós temos um painel branco, longo e a professora, intérprete de Libras, professora Lucimeia. Então, bora estudar? Vamos lá, gente? Gente, eu quero saber se você está preparado para o mix tudo da bio que nós vamos ter hoje. Será que você já está preparado? Bom, gente, era para estar preparado, preparada, né? Porque nós já tivemos 35 aulas. Foi um apanhado geral, específico para as questões que mais caem, mas é para estar pelo menos um pouquinho preparado, preparada, né? Então, vamos ver se está mesmo? Então, vamos fazer uma provinha hoje com vocês. Vamos colocar a nossa aula toda de questões do ENEM anterior, do ENEM de 2021. Então, por isso eu nem coloquei aqui o ano, tá? Porque são todas as questões do último ENEM. Então, começando, vamos testar aí os teus conhecimentos. Em uma palestra, o apresentador falou sobre uma importante doença negligenciada no Brasil, citando algumas medidas ou ações que podem ser adotadas para o seu controle. tais como a eutanásia de cães soropositivos, a borrifação com inseticida, a remoção de matéria orgânica e a poda de árvores no quintal das residências. Então, gente, no texto, a qual doença o apresentador se referia? letra A, raiva, letra B, malária, letra C, dengue, D, toxoplasmose e leishmaniose visceral. Vamos ver a dica aqui que o enunciado nos traz. A dica aqui, a doença está relacionada a cães soropositivos para a doença. Borrifação com inseticida, então quer dizer que é algum inseto, provavelmente um mosquito. Também está relacionada à matéria orgânica. Geralmente, os mosquitinhos ficam na matéria orgânica, atrai. E também com restos das árvores que ficam das podas. Então, e das residências, ó. Então, essas aqui são dicas. Já sabem qual é? Então, né, gente, a gente pode perceber, então, que a leishmaniose está associada a tudo isso. Ao mosquito, a cães soropositivos também. Então, ó, a leishmaniose visceral, ela é transmitida por meio da picada do mosquito palha. Esse mosquitinho aqui, ó. A transmissão acontece quando as fêmeas infectadas desse mosquito aqui picam cães ou outros animais infectados. E depois picam o ser humano. E aí vão transmitir o protozoário causador da doença. Tá? Então, esse mosquito aqui, ó, eles são pequenininhos, eles ficam ali na matéria orgânica. Por isso também a gente não pode deixar muito lixo aberto. O mosquito que atrai esses mosquitinhos são pequenos e tem a coloração de cor palha, por isso o nome, né, mosquito palha. E em posição de repouso, suas asas permanecem eretas, retinhas. Eles se desenvolvem em locais úmidos e ricos em matéria orgânica, como o lixo orgânico. A transmissão, então, acontece, ó. O ciclo começa quando o mosquito fêmea infectado pica o cachorro, tadinho, tá lá, né, vítima também. E o contamina com o parasita. O perigo, ó. Também que crianças estão mais propensas à doença pela sua imunidade ser mais baixa. Quando não tratada, a leishmaniose pode evoluir para a morte em mais de 90% dos casos. O risco, então, ó. Como cães convivem com humanos, né, mais proximamente, os cães, né, são domésticos. Em lugares com alto número de animais, então, contaminados e mosquito palha, daí dá ruim, né. O local que tem vários cães e vários mosquitos e mais o lixo para atrair mais mosquito. Então, esses locais, assim, tem maior risco de contaminação das pessoas, né. Porque é onde tem vários cães, né, que não são cuidados, principalmente cães de rua, né. Lixo orgânico, a céu aberto e mosquitos, aí ocorre esse maior risco de contaminação. Porque também, geralmente, há um fluxo maior, grande de pessoas. Um fluxo grande, um fluxo maior de pessoas. Então, a resposta correta é letra E. Leishmaniose visceral. Próxima questão do Enem. Uma escola iniciou o processo educativo para a implementação da coleta seletiva. Isso acontece muito, né. E também destino de materiais recicláveis. Para atingir seus objetivos, a instituição planejou. Planejou essas três coisas. Sensibilizar a comunidade escolar, desenvolvendo atividades em sala e extra classe, né, fora da sala de aula. De maneira contínua. Também planejou capacitar o pessoal responsável pela limpeza da escola quanto aos novos procedimentos adotados com a coleta seletiva. Show! Muito importante também. E também planejou distribuir coletores de materiais recicláveis específicos nas salas, pátio e outros ambientes para acondicionamento dos resíduos. Para o pessoal colocar lá direitinho os resíduos nos lugares corretos. Certo? Olha só. Bem completinho lá dentro da escola, né, na comunidade escolar. Tudo ok. Para completar aquela ação lá, aquele planejamento proposto no ambiente escolar, o que falta ser inserido naquele planejamento ali? Então, letra A. Realizar campanhas educativas de sensibilização em bairros vizinhos para fortalecer a coleta seletiva. B. Firmar parceria com a Prefeitura ou Cooperativa de Catadores para recolhimento dos materiais recicláveis e destinação apropriada. Letra C. Organizar visitas ao lixão ou aterro local para identificar aspectos importantes sobre a disposição final do lixo. D. Divulgar na rádio local, no jornal impresso e nas redes sociais que a escola está realizando a coleta seletiva. Ou letra E. Colocar recipientes coletores de lixo reciclável fora da escola para entrega voluntária pela população. E aí, o que vocês acham? E aí, os guris que estão aí atrás das câmeras. O que vocês acham? Dão aí uma opinião. Vamos ver se vocês vão acertar. Então, gente, vamos pensar. Como é que a gente pode pensar isso aí? Olha só, vou voltar aqui. Aqui, lembra que eu falei que lá na escola está tudo ok, na comunidade escolar está tudo ok. Tudo separaram o lixo direitinho, está tudo certo. Tá, mas e aí? Está faltando o quê? A escola está tudo certo lá. Separaram o lixo, treinaram o pessoal. E aí, o que falta? Falta a destinação apropriada daquilo lá que eles fizeram tudo certinho na escola, né? Tá, e aí o que vamos fazer com aqueles resíduos? E agora? E aí, gente, a melhor opção é firmar parceria com a Prefeitura ou Cooperativa de Catadores para recolher todos aqueles resíduos bonitinhos, separadinhos, dos materiais recicláveis e destinação apropriada, né? Porque daí fecha todas. Aí fechou o ciclo, está tudo certo. Então, a alternativa B. Bem tranquila essa, né? Então, tá, vamos para a próxima. Então, tá, dá uma respirada aí e vamos para a próxima. Agora, como é mix, né? A gente sai ali da destinação de resíduos, destinação correta ali de resíduos e vamos para as plantas. Nossas lindas plantas. Então, pergunta. Como objetivo de identificar... Ó, o Catarina ficou até mais sério. Ficou agora... Ele se concentrou aqui para dar uma opinião, para dar a sua resposta correta, né, Catarina? Como objetivo de identificar a melhor espécie produtora de madeira para a construção, tem que ter o quê? Tem que ter resistência mecânica e há degradação, tá? Tem que ser bem resistente essa madeira. Foram analisadas as estruturas anatômicas de cinco espécies de plantas, tá? Conforme esse quadro aqui. Então, foi analisado, ó, essas cinco espécies de plantas. Conforme esse quadro aí, analisaram, Peridermis clerenquima. Aqui o sinal, quando está menos... Está ausente a estrutura. Quando tem um mais, um mais só, um sinal de mais, está presente em pequena quantidade. Quando tem dois sinais de mais, está presente em média quantidade. E quando tem três sinais de mais, está presente em grande quantidade. Tá? Então, Peridermis clerenquima, aqui, respectivamente, a sua quantidade. Floema e esclerenquima, aqui, respectivamente, as suas quantidades. E o chilema, que é dividido em alburno e cerne. Então, analisando isso daqui, que nós... Eu já vou dar uma ajudinha para vocês analisarem também. Qual espécie corresponde ao objetivo proposto? Qual é o objetivo proposto? Lembrando, lembrando, ó, resistência mecânica e a degradação. Então, vamos analisar o quadro. Ai, senhora, eu esqueci o que é essas coisas aí. Então, lembrando, Peridermis, né, a parte mais externa ali da planta. Aqui, um recorte de caule para dar um exemplo para vocês. Então, o súber, aqui, ele está mais na Peridermis. O sclerenquima, ele é um tecido de sustentação, ele está mais espalhado pela planta. Está em diversos locais da planta, caule, folha e tudo mais. O floema, aqui, essa parte, são vasos de condução. Aqui, o chilema, também, é um vaso de condução. Tá? Olha aqui onde é que eles ficam nesse recorte do caule. Certo? Vamos ver mais aprofundadamente. Olhando aqui, assim, esse recorte, qual parte vocês acham que estaria a parte mais resistente? Será que nessa parte aqui mais externa? Não, né? Então, a Peridermis sai, o sclerenquima sai do nosso foco. Será que seria essa parte aqui do floema? O câmbio? O câmbio é bem fininho, não seria também, né? Estão raciocinando aí comigo? Então, olha, só uma boa pedida seria o chilema, né? Olha essa parte aqui, aparentemente, é mais resistente. Vamos ver se é a mesma? Então, focando aqui na diferença do chilema para o floema. Lembrando, né? Eles são vasos condutores. Então, eles atuam no transporte de água e sais minerais, também alimento. O chilema, ele tem sentido único. Ele leva, então, os águas e sais minerais, ele espalha para a planta. Ele é composto de células mortas, não tem parede. E também, essa parte é rica em lignina. Lignina é uma estrutura bem rígida, tá, gente? Olha só, rico em lignina. Então, a gente pode associar a resistência, olha aí. Olha o floema já. Parece mais fininho, né? Ele também é poroso e tudo que é poroso não é muito resistente, né? Quanto maior a porosidade, menor a resistência. Então, ele também atua, o floema atua como transporte de água e alimentos. Ele atua em via de mão dupla, em ambos os sentidos. E ele é composto de células vivas com paredes ricas em poros. Então, olhando assim, o floema é mais resistente, né? Essa parte. Só que o floema, ele é dividido em cerne e alburno. Ó, vou voltar, tá? Ó lá, o xilema é dividido em cerne e alburno. Agora, eu tenho que ver qual que é a parte que vai me dar maior resistência. No cerne, é a parte não funcional. Ela confere resistência mecânica à planta. E alburno é a parte funcional atuando no transporte de substâncias, especificamente. Olha aqui, o cerne é essa parte aqui mais interna, ó, da planta. E o alburno é essa parte aqui, depois do cerne, ó, essa parte mais amarelo clarinho. Então, o alburno, essa parte, ela vai se transformar em cerne quando as suas células morrerem. Aí ela vai se transformando em cerne, tá? E ela vai deixando de exercer a sua função. Certo? Já conseguem dar aí uma resposta? Conseguem? Ainda não? Então, gente, ó, o cerne é a parte que com cerne, até rimou, confere resistência mecânica. E o que a questão quer? A questão não quer resistência? Então, é o cerne, né? Então, eu tenho que ver aqui qual espécie que tem mais cerne. Que tem mais, mais, os mais sinais de mais do cerne. Qual essa espécie 1, 2, 3, 4, 5? Ah, acertou! Catarina acertou. Essa parte aqui, ó, tem o mais, mais, mais sinais de mais, que é a espécie número 1. Então, a resposta correta é a letra A. Parabéns! Próxima! Vamos pular para outro assunto, porque é o mix. Organismos autótrofos e heterótrofos realizam processos complementares que associam os ciclos do carbono e do oxigênio. Vamos lembrar, vamos lembrar a aula passada do ciclo do rolê biogeoquímico? O carbono fixado pela energia luminosa ou a partir de compostos inorgânicos é eventualmente degradado pelos organismos, resultando em fontes de carbono como metano ou gás carbônico. Ainda, outros compostos orgânicos são catabolizados pelos seres com menor rendimento energético, produzindo compostos secundários, que também podem ser chamados de subprodutos, que podem funcionar como combustíveis ambientais, também chamados de biocombustíveis. O processo metabólico associado, então, à expressão combustíveis ambientais é A. Será que é fotossíntese, letra A? B. Fermentação? C. Quimiosíntese? D. Respiração aeróbica? E. Fosforilação oxidativa? Então, isso aqui tem que bem saber os conceitos, tá gente? Então, por isso que eu sempre falo, né? Pra gente saber, até a última aula eu vou dar um geralzão aí nos conceitos, porque se vocês souberem os conceitos, eu fico mais tranquilo. Daí é só usar a interpretação e aí vai dar bom. Então, tem que saber os conceitos desse enunciado aqui, dessas questões, tá gente? Pra ajudar vocês, vamos excluindo então as alternativas que não são. Primeiro, vamos ver qual é a palavra-chave aqui. A fotossíntese e a quimiosíntese. Por quê? Porque elas são contrário, elas são anabólicas. Elas não catabolizam, elas anabolizam. Certo? Então, a A ia ser excluídas. A letra E é excluída também, a fosforilação oxidativa, porque ela não está associada a um processo metabólico, ela é uma via metabólica lá da etapa da respiração celular. Então, não está associada a isso aí não. Excluímos a respiração aeróbica, por quê? Porque ela vai produzir dióxido de carbono em água. Não vai produzir algo que a gente pode usar aqui na questão como combustível ambiental. Então, ficou a fermentação. Será que é a fermentação mesmo? O que é fermentação, lembrando? A fermentação é um fenômeno químico sem a presença de gás oxigênio, no qual fungos e bactérias realizam a transformação de matéria orgânica, em outros produtos e energia. Nesse sentido aqui, alguns exemplos de produtos que eles produzem, está o álcool etílico, ácido lático, ácido acético, ácido butírico. Ai meu Deus, trancou? Butírico. E o professor de química está aqui para me ajudar a fazer um destrava-língua. Então, gente, qual desses aqui que pode ser usado, que a gente conhece mais como biocombustível, como combustível? Álcool etílico, será? Sim, né? Então, a resposta certa é a fermentação. Fizemos a prova real, é isso aí. Próxima questão. Tudo certo, gente? Dá uma respirada, que a gente está fazendo um mix, que a gente está misturando tudo, e se não, dá uma respirada, se não vai embolar tudo na cabeça aí. Entre 2014 e 2016, as regiões central e oeste da África sofreram uma grave epidemia de febre hemorrágica, causada pelo vírus ebola, vírus mortal, gente, que se manifesta em até 21 dias após a infecção, e cuja taxa de letalidade, que são enfermos que vão a óbito, pode chegar a 90%. Em regiões de clima tropical e subtropical, um outro vírus também pode causar febre hemorrágica, que é o vírus da dengue, que embora tenha período de incubação menor, que é até 10 dias, apresenta taxa de letalidade abaixo de 1%. A taxa de letalidade de mortes é bem pequena. Então, segundo as informações do texto, e aplicando princípios de evolução biológica às relações do tipo patógeno hospedeiro, qual dos dois vírus infecta seres humanos há mais tempo? Então, podemos ver que são vários conhecimentos aqui, conhecimento de evolução, conhecimento aqui das doenças, doenças virais, então são vários tipos de conhecimento que misturou da biologia. Então, qual será dos dois vírus que vai infectar os seres humanos há mais tempo? Foram os primeiros lá que infectaram mais os seres humanos. Será que é a ebola, pois o maior período de incubação reflete durante uma duração mais longa do processo de coevolução patógeno hospedeiro? B, dengue, pois o menor período de incubação reflete duração mais longa do processo de coevolução patógeno hospedeiro? Vai pensando aí, gente. Letra C, ebola cuja alta letalidade indica a maior eficiência do vírus em parasitar seus hospedeiros, estabelecida ao longo de sua evolução? Letra D, ebola cujos surtos epidêmicos concentram-se no continente africano, reconhecido como o berço da origem evolutiva dos seres humanos? Legal, né? Reconhecer, olha só que continente africano, então é o berço da origem evolutiva dos seres humanos, todos vieram biologicamente então do continente africano, que legal, né? Só abrindo um parênteses aí para as pessoas aí nesse mês da consciência negra, né pessoal? Vamos reconhecer então que não importa de onde que veio seus antepassados, da Europa, de onde que for, né? Primeiro nós viemos do continente africano, nosso berço. E a letra E, Dengue, cuja baixa letalidade indica a maior eficiência do vírus em parasitar seus hospedeiros, estabelecida ao longo da coevolução patógeno hospedeiro. Então, para ajudar vocês a pensar essa questão, o que que seria coevolução, né? É quando então a seleção natural faz com que as espécies sejam selecionadas devido a diversas pressões diferentes do meio ambiente, claro. Então, certas espécies são selecionadas aos pares, por isso coevolução, evolução junto. Sendo que mudanças em um indivíduo de uma espécie pode ter respostas na outra. Um exemplo aqui, num ambiente onde predadores são mais rápidos, as presas, elas vão ser selecionadas presas mais rápidas. Então, vai evoluir predadores mais rápidos para presas mais rápidas e assim, consequentemente. Então, ao longo da coevolução, parasita hospedeiro, que quer dizer lá a questão, as pressões seletivas favorecem hospedeiros mais resistentes e parasitas com menor letalidade. Porque não tem lógica, gente, assim, como é que o parasita, ele vai ter sucesso se ele vai no corpo do hospedeiro e já mata? Ele mesmo vai morrer porque ele vai precisar daquele hospedeiro. Então, se ele chega já e mata, ele mesmo também vai se prejudicar. Aquele parasita que não mata, tem menor letalidade, ele vai ter uma hospedaria ali mais longa, né? Então, é mais interessante, vai ter o sucesso aquele parasita com menor letalidade, certo? Assim, o vírus causador da dengue apresenta uma maior eficiência em parasitar seus hospedeiros do que o vírus causador de ebola, porque o vírus causador de ebola, ele não sabe brincar, ele já chega e já mata o hospedeiro. Então, a resposta certa é a dengue. O vírus da dengue, que causa a dengue, cuja baixa letalidade indica a maior eficiência do vírus em parasitar. Tem mais sucesso, tem uma moradia mais longa, certo, pessoal? Então, eu vou deixar as próximas questões para uma próxima oportunidade. Foi um prazer estar aqui novamente com vocês. Se ficou dúvidas ou também sugestões, críticas, vocês podem me procurar na rede social, no Insta, certo? Se puder botar aqui, agradeço o meu Insta, nise.pereira, s.pereira. Gente, boa sorte, bons estudos, não desistam, está chegando a hora, agora é a hora. Se não está preparado, ai, professora, eu vi que eu não estou preparado, e agora? Vai sentar preparado mesmo, que na hora você vai lembrar de tudo, ou se prepara aí antes, ainda tem um tempinho, não desça para a última hora, claro, mas ainda tem um tempinho aí, não desiste. Um não, tu já tem. Bora tentar o sim, e bora passar, e partiu passar. Beijo, tchau, tchau. E aí